Como ser um DJ? Slow Pop, Willis M Passo 4. Tenha uma aparência de DJ Tênis Nike, calças ajustadas, jaqueta de couro E depois escolha seu nome DJ Paul Van Krenn Passo 5. Desenvolva sua marca Precisa de mais triângulos? Ok, está perfeito agora Passo 6. Faça uma música de sucesso com o produtor Fantasma Está aqui a sua música de sucesso Como é que é? Pensei que você tivesse falado dois sacos Agora sim Passo 7. Aprenda as principais dancinhas de DJ O Jesus O Piano em Miniatura Peitinho Eu te amo Piano em Miniatura Dubu Passo 8. Comece a fazer contatos com promoters de clubes Se você quer tocar no nosso clube, então traga pelo menos 100 pessoas Ah, sem problema E como é a sua primeira vez, você vai tocar de graça Como é que é? A gente te dá uma cortesia E um cartão para bebida Passo 9. Toque na sua primeira gig Todo mundo de mão pra cima E domine seu público Passo 10. Aprenda a lidar quando seus amigos pedem música E aí, velho? É, desculpa, não vai dar pra tocar essa música Que? Não, 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 não Eu quero que você guarde a minha jaqueta Passo 11. Aprenda a dizer não para pedidos Você pode tocar aquela música? É, não vai rolar, eu não trouxe ela hoje Toca do meu celular É, eu não tenho cabo extra Tudo bem, eu trouxe o cabo É, desculpa, eu não tenho entrada auxiliar Ah, eu trouxe o disco É, eu vou te falar a real Não tem nada ligado aqui no momento Pega esse vale-drink, vai beber e não enche o saco Passo 12. Aumente o seu grave Passo 13. Aprenda a fazer scratch Caraca, você tá ficando muito bom nisso, hein? É, obrigado É que eu treino todos os dias, sabe? Eu ponho a mão aqui, começo a fazer scratch E aprendo a fazer scratch Porque todo DJ tem que fazer scratch Passo 13. Aprenda a trabalhar em dupla Porra, cara, você tá apertando o meu botão Ei, esse é meu botão É, mas você apertou o meu botão Não encosta no meu botão, hein? É, mas você tá apertando o meu Não, não, não encosta no meu botão Não encosta no meu botão, para Cara, esses joguinhos são do caralho São do caralho mesmo Passo 15. Aprenda a interagir com o seu público Cara, esse DJ é demais É, por isso mesmo que eu tô usando esse tapa-olho aqui por alguns meses Que que é bolo, bacara? Passo 16. Não abuse do microfone Quem que é bolo, bacara? Todo mundo agora baixando pro chão Fazendo flexão agora Passo 17. Sempre tem um set pré-gravado E aí? Fala, velho, tudo bem? O seguinte Tô precisando de um set mixado pra um DJ que vai tocar na minha casa hoje Ah, eu acho que eu tenho um por aqui que dá pra gente usar hoje É o Avic Bacana Ah, só pra lembrar Hoje à noite você que vai pagar suas bebidas Cara, agora que eu vi, esse set não vai servir pra você Tchau Passo 18. Nunca toque a música da atração principal da noite Essa música é muito legal, cara Olha isso Peraí Essa é a minha música Peraí DJ, você tá tocando minha música Ô DJ, você não pode tocar minha música agora, ô O que que eu vou tocar agora? Passo 19. Seja humilde Olha, se não tiver 13 latinhas de Red Bull, eu não toco Eu nem sei se eu vou aparecer Ai meu Deus, eu não acredito O DJ Vado Vem Crane, eu sou seu fã, cara Cara, assina esses negócios aqui pra mim, ó Por favor, assina aqui, por favor, por favor Ah, eu acho que eu posso assinar, sim Ah, eu não acredito Você está assinando as minhas coisas, Vado, eu sou seu fã E já que você tá aqui, experimente o meu novo suco de uva Eu não acredito, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus E, finalmente, cuidado com os bêbados Cuidado aí, ô, essa CDJ é novinha É, valeu aí, galera Me sigam no Instagram, tá bom, tchau Tchau